Olá, meu boa tarde, meu boa noite, galera do meu canal do YouTube. Galera, eu estou gravando aqui mais esse pequeno vídeo aqui, tá bom, pessoal? Somente para agradecer a todos vocês, seguidores do meu canal do YouTube, tá bom, pessoal? Pessoal, 8K de inscritos batidos aí, pessoal, e para mim é uma satisfação imensa, viu? Ter vocês comigo aí no meu canal do YouTube, tá bom? Na plataforma do YouTube. Gratidão a todos vocês que estão lá nos meus vídeos, assistindo meus vídeos, tá bom? A vocês que assistem meus VipShots, tá bom? Gratidão a todos vocês, tá bom, pessoal? A vocês aí que me seguem do meu município de Poeiras, da cidade de Poeiras, tá bom? Das comunidades aqui ao redor, tá bom? Das cidades vizinhas. A minha gratidão também a todos vocês, viu? A vocês que não tem canal no YouTube. A minha gratidão, galera, a minha gratidão mesmo a todos vocês, sem palavras, para agradecer também a vocês aí que assistem meus vídeos, viu? Sem palavras. E gravando esse vídeo aqui também para agradecer a todos vocês que estão aí nos meus vídeos também, tá bom, pessoal? Nos comentários dos meus vídeos, nos comentários dos meus vídeos. Desculpa aí por algum erro de gravação, viu? Porque a gente não tem equipamentos sofisticados para estar trabalhando e gravando vídeo para vocês, tá bom? Mas eu acho que vocês entendem, né, pessoal? Apenas aqui eu tenho esse celular em mãos, né? E um tripé para trabalhar e gravar conteúdos para vocês, né? Nós não temos equipamentos sofisticados para estar gravando vídeo, né? Postando vídeo de ótima qualidade para vocês, né? Mas a gente tenta fazer o que pode. É isso. É isso que eu tenho para dizer. E mais uma vez, né, agradecer a todos vocês que estão comentando aí abaixo nos meus vídeos, né? Vocês que estão comentando aí abaixo nos meus vídeos. A minha gratidão, né? A vocês aí que estão nos meus shots, tá bom? Agradecer aqui ao membro do canal no YouTube, Beto Ribeiro, o JL Oficial, viu, galera? Vai lá, tem um canal no YouTube, tá bom? Agradecer aqui o professor Luiz Marteleto, tá bom, pessoal? Da cidade do Rio de Janeiro. O professor Luiz Marteleto, da grande cidade lá, Rio de Janeiro, tá bom? Tem um canal lá no YouTube também. Quem puder, segue lá, tá bom? Mandar um abraço aqui para a minha amiga Sirene Gonçalves. Sirene Gonçalves. Também tem um canal lá no YouTube, pessoal. Segue ela lá, tá bom? Nossa amiga Sirene Gonçalves está precisando muito do nosso apoio, pessoal. Do nosso apoio. Vocês aí que tem canal grande, com 2 mil seguidores, 3 mil, não sei quantos vocês têm. Se vocês puderem, pessoal, compartilhar um vídeo dela para ajudar ela. É de grande importância isso que vocês ajudem o nosso amigo, o nosso próximo, né? Eu já compartilhei um bocado de vídeo dela na minha comunidade já para ajudar, né, pessoal? Quem puder se inscrever no canal dela para ajudar, né? Da nossa amiga, para mim, eu agradeço demais, viu? Então, voltando aqui, o assunto aqui, pessoal, viu? São 8K de inscritos, né? 8K de inscritos e a minha gratidão, viu, a todos vocês aí que estão com o sininho ativado, né? Estão inscritos no meu trabalho, a minha gratidão. Mesmo que você não possa vir, né, assistir meus vídeos, mas eu sei que você está inscrito. Para mim já é gratificante isso, né? Mas, também aqui agradecer a todos vocês que estão sempre abaixo dos meus vídeos, comentando, né? Comentando meus vídeos, né, meus conteúdos. É gratificante eu saber que tem pessoas que se preocupam comigo, que estão aí assistindo meus vídeos. Para mim, é de grande importância, viu? Agradecer a vocês aí que estão no meu shots lá, diariamente, né, o Porto Shots. Vocês estão sempre lá me apoiando, viu? Gratidão, viu, a todos vocês também, viu, pessoal? E eu comecei com esse canal aqui, pessoal. Eu não tinha muita esperança de subir de plataforma, não. Eu comecei de esperançoso, sabe? Cheguei vezes, eu queria desistir, mas eu falei, eu já estou aqui no meio do fogo cruzado, né? Eu vou continuar com o trabalho da plataforma, né? Mas o nosso Deus é maravilhoso, ele sabe o que faz, né? O nosso Deus é maravilhoso, ele sabe o que faz. Primeiramente, né, pessoal, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, né? E a nossa saúde, nós temos que ter saúde também para trabalhar, porque se nós não tiver saúde, nada feito, né, galera? Nada feito, né? E a gente sabe que é importante nós ter saúde, né? Nós temos canal, temos que ter muita saúde, né? Se apregar com Deus, porque a coisa não é fácil, né, galera? Pois, para mim, galera, é gratificante ter vocês aí como seguidores do meu canal, viu? Muito obrigado a vocês que assistem meus vídeos, viu? Que é o público de fora que assiste meus vídeos. Obrigado a vocês que não têm canal, que assistem meus vídeos. Obrigado a todos vocês que me seguem das cidades vizinhas, tá bom? Do meu município de Poeiras, da cidade de Poeiras. Gratidão, viu, pessoal? Minha palavra é essa, gratidão, gratidão, gratidão mesmo, viu? Eu nunca cheguei aí, nunca pensei, galera, quer dizer, eu nunca pensei, pessoal, que eu fosse chegar tão longe aí na plataforma do YouTube, viu? E nós estamos trabalhando forte, pessoal, trabalhando forte aí na plataforma para nós continuar com esse bonito trabalho, viu? Continue assistindo, vai ter novos conteúdos aí, novos trabalhos, viu? Estamos em busca de novos conteúdos, novos trabalhos. Então, vão sempre acompanhando meus vídeos aí, que vai ter coisas novas, conteúdos novos, tá bom? Quem quiser ir, galera, participar de vídeo comigo, viu? As portas estão abertas, o canal não é só meu, o canal é da população, tá bom? O meu canal é do público, é da população. Quem quiser participar de um vídeo comigo. Quem quiser, Fábio, eu quero participar de um vídeo com você. Quem tiver uma coisa bonita aí para mostrar, Fábio, tem uma coisa bonita aqui para mostrar. É só me chamar que eu vou lá, pessoal, eu mostro para vocês, tá bom? Faço o vídeo e boto aqui no meu canal no YouTube. Quem tiver uma coisa diferente para mostrar também, é só falar, viu? A gente vai estar mostrando, é só me procurar aqui. É só chegar aqui na Matriz. Todo mundo vai saber onde eu moro aqui na Matriz, viu? De São Gonçalo, Município de Poeiras. Todo mundo vai saber, é só falar, tem alguma coisa diferente para mostrar. Falar assim, Fábio, eu quero participar de um vídeo com você, de um conteúdo com você. É só falar. Você participa do vídeo comigo e ainda sai no meu vídeo ainda, viu? Mas para isso, você tem que querer, viu, pessoal? Eu não faço vídeo sem a pessoa querer sair no meu vídeo comigo, não. Entendeu? Eu não faço isso, entendeu? Você tem que querer. Meus vídeos aí, praticamente, todos em lugares públicos, né? Eu não faço vídeo em locais fechados, porque... Locais fechados, nós, primeiramente, para nós entrarmos em local fechado, nós temos que pedir autorização ao dono, né? E, diariamente, as pessoas autorizam, né? Outras pessoas já não autorizam, né? Mas, para mim, viu? Muito obrigada. 8K de inscrito. Gratidão a todos vocês. Que Deus abençoe, tá bom? A todos vocês aí. Muito obrigada. Não perde meus vídeos aí, pessoal. Vai ter novidades, tá bom? Vai ter novidades novas aí para vocês. Muito obrigada, viu, a vocês inscritos aí no canal. A você que está com o sininho ativado. Minha gratidão, tá bom? Minha gratidão mesmo a todos os seguidores do canal e do blog do Fábio Ferreira do YouTube. E, galera, eu vou ficando por aqui, tá bom? Foi mais só para agradecer mesmo, tá bom? Minha gratidão a todos vocês. Obrigado. Forte abraço do Fábio Ferreira do YouTube. Até o próximo vídeo aí. Assim Deus nos permitir, hein? Assim Deus nos permitir. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos vocês aí, seguidores meus de fora do Brasil, tá bom? De fora do meu estado do Ceará. Você consegue poeiras da cidade de Fortaleza, do Rio de Janeiro, de Maceió, de Alagoas, de Pernambuco. Enfim, pessoal. De várias partes do mundo aí eu tenho seguidores, viu? Só quero agradecer a todos vocês. Tchau.